Um zagueiro que, se não funcionar agora, encerra a carreira dele. E é o Rodrigo Caio. Se o Rodrigo Caio não jogar no Flamengo... E você tem dúvida que ele vai funcionar? Vai funcionar. Você acha que vai funcionar? Vai funcionar, vai funcionar. E as outras duas contratações, a Rascaeta e Gabigol, extraordinárias contratações. Então, para responder para você, para não alongar muito, para mim, o Flamengo é o que melhor contratou. E já já tem uma informação de mais um que está chegando, um reviravolta... No Flamengo. Que aconteceu... Posso já falar agora? Pode, pode. Acho que o programa hoje é aberto, sim. Pode falar. É um programa mais curto também. A informação foi checada pelo Abel Neto, jornalista do Fox Sports, um cara que tem... Fica tranquila, Central, que daqui a pouco a gente vai falar com vocês. O Abel Neto, ele trouxe a informação aqui da reviravolta do caso Bruno Henrique. Ele recebeu uma informação agora no final da tarde, início da noite, de que o Flamengo deverá contar com o jogador. O Santos queria dois atletas, mais uma grana, o Flamengo não aceitou. E a informação de momento é que o Santos pede 24 milhões de reais e mais um jogador que o Flamengo já teria concordado em liberar. Eu não sei o nome desse jogador ainda, estou tentando descobrir, mas o fato é esse. 24 milhões de reais, mais um jogador em definitivo, e não dois. Um jogador em definitivo e o Flamengo aceitaria, toparia fechar por esses valores. Anteriormente, só para concluir, não eram ninguém em definitivo, eram dois por empréstimo. Agora é definitivo. Eram dois por empréstimo. 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 Só um detalhe que é importante aqui. O que está... Isso tudo está na mão dos Carlos Pérez. E é quem atravancou no começo, atravancou no meio, atravancou no fim. O Cruzeiro também entende que a negociação não está encerrada. A gente falou agora há pouco no expediente, depois eu conversei com a pessoa do Cruzeiro. O Cruzeiro entende que existe sim a possibilidade, só que nesse caso são 20 milhões de reais e mais o Raniel. O Cruzeiro também entende que tem chance no negócio. O Cruzeiro não desistiu do negócio. Eu acho mais provável isso que está dizendo que está... Mas é isso que o Santos, de repente, quer? É o que o Cruzeiro está oferecendo? É o que o Pérez quer. Porque a proposta do Flamengo pelo Bruno Henrique ficou na mesa do Zé Carlos Pérez pelo menos três semanas sem resposta. Você liga para mim. Você quer ir no cinema? Talvez. É, no cinema. Não, no cinema. Você prefere ir num botequim? E não tem resposta. Entendeu? Só para acrescentar, então, 24 milhões de reais mais um jogador. Esse jogador poderia ser... Estou colocando aqui no condicional, tá? Poderia ser o volante Ronaldo. Ronaldo. Volante. O que o Santos queria... O volante que teve emprestado... A última vez que ele jogou mesmo foi no Atlético-ONS. Porque a princípio... Ele teve emprestado ao Atlético-ONS. Desculpa, Teu. A princípio, o Sampaoli... É bom jogador. É. É bom jogador. A princípio, o Sampaoli queria Coelho. Bobo, esse Sampaoli. Vá atrás de quem no elenco do Flamengo? O Coelho. Era aí o Flamengo... Não, não. O Coelho esquece e ninguém vai tirar o Coelho daqui. Então, o Ronaldo poderia ser esse jogador incluído na negociação para que o Bruno Henrique vista a camisa do Flamengo. Então, responderam, olha só. Se vier o Bruno Henrique. Bruno Henrique já tem a Rascaeta, Rodrigo Caio, Gabigol. Já, já chega o Rafinha. Para segurar esse Flamengo, realmente, só o Palmeiras. Ó, o Emerson Martins está dizendo aqui na nossa hashtag...